E aí, meus amigos, mano? Hoje começando mais um vídeo só pra vocês, aqui, mano, no canal... No canal? No canal do Léo Boiadeiro. Mano, é o seguinte, rapaziada, eu recebi várias mensagens, é... Depois que o meu cavalo, né, o meu antigo cavalo, o Spirit, o Eterno Spirit, faleceu, é... Eu acho que de umas 10 pessoas que falaram que doariam um cavalo pra mim, é... As pessoas querem que eu tenha um cavalo, tá ligado? Eu percebi muito isso, e, mano, é... Teve vários cavalos que é impossível pegar, até porque é muito, muito longe, só que eu analisei que tem 3 cavalos, ou até 4, é... Que dá, sim, pra mim receber ele de doação, tá ligado? Ah, mas por que doação? Gente, porque é cavalo, vocês não tá ligado, mano, cavalo é caro, tá ligado? E eu não tô afim de comprar um cavalo por agora, eu tô querendo, tipo assim, não ter cavalo. Só que, mano, como as pessoas viram na internet que eu trato muito bem o meu cavalo, que é muito bem cuidado, que fica no ar, que tem alimentação certinha, que eu dou, tipo assim, um tratamento vivo pro cavalo, tem gente que, é... Tem cavalo, só que não tá aguentando cuidar, porque até que o gasto de um cavalo é bem grande, e também tem gente que se emocionou com a minha história com o meu cavalo, que tá, sim, querendo me dar um cavalo, porque, mano, sabe que eu vou tratar o cavalinho muito bem, tá ligado? Então, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês os cavalos que eu tenho pra mim receber de doação, e, mano, quais eu vou pegar ou se eu não vou pegar, tá ligado? Eu quero mostrar pra vocês, e, mano, não vou ficar com todos, tá? Não é todo mundo que fala que vai me dar cavalo que eu tô aceitando, até porque cuidar de um cavalo, rapaziada, é muito, é muito esforço, tá ligado? É um bicho, é um bichão. Então, eu não tenho esse tempo todo de cuidar, por exemplo, de três, quatro cavalos. Eu já tenho um que tá lá no sítio, é a menina, que é o antigo cavalo do Renato, que o Coronado me deu. Mentira! Aham! O que é esse cavalo aqui? Eu comprei pra você! Seu c... É o cavalo do Renato, mano, acredita? É a menina! Aham, eu comprei dele, juro, por Deus, que eu, mano, me desdobrei pra comprar esse cavalo dele. Sério? Aham! Como assim? Eu comprei o cavalo dele, mano. E ainda é seu? Não, agora é seu, era meu, por... Você me deu? Dois dias atrás eu comprei, agora é seu. Como que tem cavalo, viado? Não! E eu tinha também o Spirit, que ele chegou a falecer, enfim. E, mano, ter dois cavalos pra mim já tava sendo bastante difícil, pra mim cuidar e manter. Coronadinho, seguinte, você não sabe quem tem um cavalo e quer me dar um cavalo. Quem? Mano, vou contar pra vocês a primeira pessoa, que vocês, mano, acho que vocês não vão nem fazer ideia que essa pessoa tem um cavalo. Ela tem um sítio, a família dela tem um sítio. Essa pessoa é uma menina e ela já ficou com o Renato Garcia, só que... Eita! Agora... Então não ficou comigo também? Não. Ela é a namorada do Aruan, atualmente, agora. Ela é a Kavik, rapaziada. Ela... Os pais delas têm um sítio. E ela, mano, ela mandou um textão pra mim no dia que o meu cavalo morreu, que ela sentia muito e tal, tal, tal. Muitas pessoas fizeram isso, gente. Tipo, entenderam o meu lado. Muitas pessoas que já têm cavalo e já sentiu essa dor, me mandaram muitas mensagens, achei muito, muito massa. E a Kavik, ela falou, Léo, a minha família tem um sítio. E nesse sítio tem dois cavalos, um potrinho, que tem um ano e pouco, e outro cavalo que tem dois anos e meio, que tá preparado já pra doma, que é só depois dos dois anos que pode começar a domar um cavalo. Então é um cavalo pequeno e ela falou que a família dela queria me dar esse cavalo de presente, de coração, que ela tem lá, tem espaço, tudo lá. Mano, muito obrigado à família aí da Kavik, de verdade mesmo, porque a mensagem que eles mandaram foi bem bonita. E agora eu vou ligar pra Kavik e vamos ver aonde que é essa fazenda da família dela. E, mano, vamos ver... Você tá aceitado aí? Não, vamos ver como que vai ser a logística. Eu vou mostrar pra vocês os cavalos. E, mano, vamos ver quanto que fica pra trazer um cavalo de lá. Eu acho engraçado, tipo, a galera querendo te dar um cavalo, porque elas não sabem que você tem um, mesmo assim, tipo, você perdeu o seu cavalo, mas ainda tem um. Eu tenho. Foi o que eu te dei. Só que é que você não mostra muito que ele é um cavalo que não dá pra andar, né? Ele não deixa andar, ele não deixa andar, ele é maluco. Então, por isso, você quer um cavalo, tipo, que dê pra andar domadinho certinho, porque a menina, ela é impossível. Mano, ela é, tipo assim, um cavalo que não tem nenhuma doma. Então, acho que a galera... É um cavalo, tipo, selvagem, tá ligado? É um cavalo meio difícil de andar. Isso, selvagem. Acho que no fundo a galera fica perguntando, mas porque um cavalo, a galera quer dar um cavalo sendo que você já tem um. Isso. Tá ligado? Mas é porque não tem como andar no que você tem, né? É impossível. Mano, é impossível, eu juro. Eu vou ligar aqui agora pra Kavik. Vamos ver o que é que ela vai falar, meu parceiro. Tô ligando agora pra ela. Oi, Kavik. Tudo bom? Como você tá? Bem também? Eu tô bem. Kavik, seguinte. Agora não vai achar ruim, não, né? É, pra onde? Ei, tô gravando um vídeo aqui, ó. Tô falando que você e sua família queria dar o cavalo pra mim. É, você tem um potrinho pequenininho de quase dois anos e aqui um outro maiorzinho de dois anos e meio, mais ou menos? Isso, tá na época de domar já. Já tá na época da doma? Já. Ai, Kavik. É... Aonde que é? Como que eu faço pra trazer esse cavalo? Como que ele é? Que marca que é? Que marca que ele é? É quarto de milha, eu acho. Um quarto de milha? É, lá no Mato Grosso. No Mato Grosso? Nossa senhora. Caramba. Juara, puxa aí depois, Juara. Ixi, tem... Ai, peraí que... Ah, o cara me ligando aqui, travou meu vídeo. Juara. É aonde? Mato Grosso? Juara, Mato Grosso. Em Juara, Mato Grosso. É, perto de Sinop, Juína. Eu não conheço esses lugares, gente. Eu sei que é longe pra caramba. É longe? Nossa. É longe. Bom, é... A sua família, ela tem um sítio, uma fazenda, é isso? Sim. Porque, ó, você foi uma das pessoas que quer me dar um cavalo, certo? Exato. E eu recebi mais umas três, quatro propósitos de pessoas que também querem me dar um cavalo. Tem uma pessoa que quer me dar um manga larga. Só que essa pessoa, ela não tá querendo, tipo assim, ela não tá conseguindo mais cuidar. Ela queria passar o cavalo pra mim porque sabe que eu cuido bem. A sua família já tem o sítio, já tem tudo bonitinho, não é? É de coração mesmo. É de coração. Meus pais ficaram bem comovidos com a história. Eu vi a mensagem que você me mandou. Ah, que legal. Vou fazer o seguinte, manda as fotos dele pra mim. Dá aí um vídeo dele correndo, não sei. E aí, me manda escrito esse lugar do Janho, que é longe. Eu vou fazer uma cotação de quanto que fica pra buscar e trazer. Que eu acho que o cara que vai buscar, ele cobra a ida e volta. E aí, se compensar, eu fico, juro. Não sei, senhor, mas pensa que se você ganhar um cavalo de um ou de outro, você vai ter uma fábrica de cavalo. Eu vou ter muito cavalo, ele ferrou pra me cuidar de tudo. Eu não consigo cuidar de tudo, juro. Não, tá bom, eu vou te mandar, daí você vê se compensa. Não, tá bom, então. Tá bom? Obrigado, Kavik, de verdade mesmo. Tamo junto. Tamo junto, valeu, hein? Dá um beijão lá pra sua família. Beijo. Pode deixar, beijo, tchau. Tchau. Bom, rapaziada, vocês viram então. Vou esperar ela mandar as fotos do cavalo. Mano, parece que é um quadmilha, mano. O cavalo é brabo, hein? Tem que ser domado. O quadmilha é bom pra laço e também três tambores. O meu era um manga larga, ele tem um trote mais suave, você não sente tanto quicar assim. Mas é muito bom, mano, eu gosto dos dois. Eu também tenho um manga larga, que é uma pessoa que quer fazer uma doação de um cavalo pra mim. E aí eu também quero saber aonde que essa pessoa mora. Então eu já vou ligar pra ela aqui agora, vamos ver se ela me atende. E meu parceiro, vamos ver qual cavalo compensa mais. E também qual que é o melhor, assim, mano. Eu não posso sair aceitando todo tipo de cavalo, gente, juro. Eu queria, mas é muito alto financeiro. Só pra vocês terem ideia, o meu cavalo ficava no Aras, é R$1.600. A menina que é menor, ela já me dá um custo de R$900. Então, ó, é uma parcela de uma Hornch, irmão. Uma parcela de uma casa. Tá ligado? Tipo, eu gastava R$2.000 só com um cavalo, pra ser tratado. Então, eu não tô querendo ter muito cavalo. Porque eu já tenho um, vou ganhar outro, e eu não posso, mas não tô com grana. Então, vamos ligar pra próxima pessoa. Eu vou lá pro quarto, que eu quero fazer no computador o cálculo de... Quanto mais ou menos é esses lugares, e aí eu vou pegar o vídeo. Se liga só de como é o cavalo da Kavik. Lembrando que ele só tem dois anos e meio, é bem pequenininho. Então, é esse cavalo aí, ó. Um quarto milho. Se liga só de como é o cavalo da Kavik. Bom, rapaziada, vocês já viram, então, aí o cavalo da Kavik. E agora, mano, já ficou noite, como vocês podem ver aí. E eu consegui falar com a dona do outro cavalo só agora. Eu não entendi muito bem. É uma pessoa que vai me dar um cavalo. Só que não é a pessoa que vai me dar, é a outra pessoa, tá ligado? Então, bora aqui, eu vou ligar pra ela. Ela trabalha, então eu só consegui ligar pra ela depois das seis horas. Chama. Oi, Jana. Tudo bom? Oi, tudo bem, você? Tô bem também. E aí, Jana, como que é esse cavalo? Então, é um cavalo bem bonito. É um manga larga. Nossa, que top. Top. É um cavalo bonito. Vou te mandar as fotos. Muito bom. Só que ele tá um pouquinho longe daqui. Ele tá perto de Sorocaba, ali em São Paulo. Tá uns 500 km. Sorocaba? Ah, não é tão longe, não. É tipo assim, é e não é. É e não é. E daí, como ele ficou bem sensibilizado com a história do espírito, né? Aham. E ele é um fã seu, ele queria te dar esse cavalo de presente. Nossa, que massa. Então, é um homem que entrou em contato com você e sabia que você tinha contato comigo e ele queria dar esse cavalo pra mim. É um manga larguinha? Sim. Você acha que você sabe quantos anos ele tem? Ele tem uns sete anos. Ah, top, top. Ah, que legal. Eu queria as fotos dele pra mim ver e eu também vou fazer uma logística de como que eu faço pra trazer ele. Tipo, quanto que fica pra mim trazer. Porque é muito massa a pessoa querer dar um cavalo, né? Tipo, ela já deve ter um sítio, alguma fazenda e viu o vídeo e tudo mais. Então, é de coração o que ele tá fazendo. É de coração. Achei bem bonito da parte dele. E, assim, ele se sensibilizou, né? Com você, com... Você ficou muito triste, né? Todo mundo viu. Eu jorei com você também. Sério? Eu também jorei. Ah, é triste, né? Então, um animal é como um parente nosso. É, ainda mais quando tem carinho, tem amor, você tá doido. Isso, é. Então, aí eu achei bem bonito da parte dele. Daí eu te mandei a mensagem, mas eu já vou te mandar as fotos. Fechou. E acho que você vai gostar. Acho que você vai gostar. Um cavalo bem bonitão. Tá bom. Vou fazer o seguinte. Manda o endereço certinho pra mim as fotos, que aí eu vou fazer a cotação de como que eu faço pra trazer ele. Se ele tem alguém de lá pra trazer ou se eu vou trazer alguém daqui pra buscar lá. E aí eu acho que o preço do quilômetro pra buscar eu não sei. Posso estar errado, mas eu acho que é R$4,50 ou R$6, dependendo do transporte. Então, é o transporte pra ir e voltar. Eu tenho que cotar isso. Eu tenho que saber os KMs certinho pra mim cotar. Mas tá bom. Você manda no endereço, eu já consigo puxar aqui. A localização. Tá bom. E aí eu já passo pros meninos pra saber quanto que fica pra trazer. Tá bom. Fora isso, muito obrigado. De verdade mesmo. Obrigado por ele ter entrado em contato com vocês e ter falado pra mim. E aí, dependendo do cavalo, tira também top. E eu saber mais do cavalo, acho que eu vou querer ficar assim, viu? Aí eu te ligo. Tá bom. Tá bom, Léo. Tá bom? Muito obrigado, viu? Imagina. Que isso. Eu que agradeço. Tchau, Jana. Tchau, tchau. Até mais. Mano, vamos pegar as fotos desse cavalo aqui também. E tem mais uma pessoa. Tem mais uma pessoa que tem um cavalo que quer fazer uma doação. Ele entrou em contato com o efeito animal, que é o cara que me vendeu o meu espírito, tá ligado? Ele falou, olha, eu tenho essa pessoa aqui pra fazer uma doação do cavalo também, que se sensibilizou com a perca do meu cavalo. E ele falou que também tem um cavalo que queira me dar. Então eu vou ligar aqui pra ele agora e vamos ver se ele vai conseguir me atender. E vamos ver qual cavalo que é. Por enquanto, vai vendo as fotos do manga larga que a Jana vai me enviar aqui. E aí eu vou colocar aí no vídeo pra vocês. Olha aí se cavalo é lindo ou não é lindo. Lembrando que o primeiro cavalo é um quarto de milha, tá ligado? É um cavalo mais palácio, um cavalo mais pra fazer tambor, que é esses daí que vocês estão vendo. E o cavalo que ela tá me mandando agora, a Jana, é um manga larga, que é igual o meu espírito, que é o que tem a marcha mais gostosa, assim, que você quase não sente. É a marcha picada ou a marcha mais longa. Tem que ver qual cavalo, como que ele foi domado, eu não sei. Mas é esse cavalo aí, olha aí. Aí o cavalão aqui, ó. É, ele só tá um pouco magrão, entendeu? Mas com um trato bem vendado, vai ficar lindo, entendeu? E é grande. Vai. A cor também, ó. Tava deitado, ele fica se jogando no chão aqui, ó. O cavalo é bonito demais, entendeu? Só precisa engordar ele, deixar ele mais bonitão, entendeu? Mas é bem grandão também. Aí, ó. Bem grande. Tá, tá, tá. Ei, ei, ei. É bonito, hein. Mano, vocês viram que ele é bem lindo. Ele tem esse aspecto meio branco. É um branquinho com cinzinha, umas manchinhas cinza. Eu achei ele lindo, 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 lindo demais, juro. Vou ver quanto que custa pra fazer um cavalo desse. É, saber um pouco mais a respeito sobre o cavalo. Se ele tem documentação. Ou se ele foi criado no mate e nunca fez documento. Mano, tem vários jeitos do cavalo ser, tá ligado? Tem que ter documento sem documento. É, eu particularmente não ligo tanto pro documento, mas eu sei que é muito importante. Mas é isso. Vamos ver o outro cavalo agora. Vamos ver se é um cavalo top. Bom, gente, tô ligando aqui pra ele. E aí, ó. Entendeu? E aí, Marcos, beleza? Tudo bom, meu amigo Léo? Tudo certo, meu lindo. Seguinte. Meus pês, meus pês, amor, viu, mano? Ô, louco. Acontece. Cavalo foi brabo. Cavalo foi pico. Rapaziada, esse aqui é o Marcos do Feito Animal. Se apresenta aí, Marcos. Tudo bom, galera? Belezeira? Marcos do Feito Animal. Tem um monte de animais. Chama. Infelizmente, o cavalo do Léo, que faleceu, o Espírito, foi por motivo de cólica e por causa disso que eu tô ligando pra ele, ele me ligando. Tem uma pessoa que tá muito chateada com o que aconteceu. Ela quer pico com o cavalo. É. Eu tô já falando, tô gravando esse vídeo aqui, ó. Chama. E aí, eu tô falando que tem três pessoas, Marcos, que querem me dar um cavalo. Tem uma menina aqui da minha cidade, que ela é namorada de um amigo meu. E aí, a família dela tem fazenda e ela tem um quarto de milha lá, bem pequenininho. Tem dois anos e cinco meses, pra entrar pra doma agora. Um pro outro. Isso. Vai pra entrar mesmo pra doma agora. Tipo, não pode nem montar em cima direito, porque ele não tá nem acostumado. Dá um bem pequenininho. O outro, que eu acabei de ligar aqui, é uma amiga minha, de Londrina também, a Jana. Uma pessoa viu o vídeo, entrou em contato com a Jana, que ela tinha meu contato. E qual aconteceu com você? Um amigo seu entrou em contato com você. Tem também um manga larga. Tem um manga larga pra mim, pra ele me dar. Também se sensibilizou lá e tal. E achou o cavalo. E você também me mandou a mensagem. E mano, teve várias pessoas que me mandou mensagem. Tipo, foi você ou outra pessoa querendo dar o cavalo. E qual que é o cavalo? Porque eu vou falar, eu vi o cuidado que você tem pelos animais e o carinho que você tem. Que massa. Você já teve na minha casa, você ainda não foi no meu sítio, vai ter em casa. Você sabe que nós amamos animais, nós temos um monte de animais. Sim, você tem animal pra caramba. Sim, essa pessoa entrou em contato comigo, quer fazer a doação do animal. Eu falei que eu ia ligar pra você. Aham. E amanhã eu vou lá na propriedade dela, vou fazer foto e vou te mandar a foto do animal pra você dar uma olhada. Ah, fechou. É um manga larga. É um manga larga? É um manga larga. Ah, que top. Não, da hora. Muito, muito, muito top. Então, vou fazer o seguinte, qual a idade mais ou menos, você acha que, você sabe? A cor? Deve ter um, putz, é duro falar a idade, eu não perguntei isso, mas é um cavalo novo, você vê que é um cavalo novo e um cavalo velho. A cor dele, ele é castanho. Nossa, bonito, hein? É bonito. Bonito, bonito. Que massa. Eu vou te dar uma foto amanhã e aí você vê o que você quer fazer. Fechou, e você conseguiria, ele mora perto de você, eu precisava do endereço, eu conseguiria pegar com você o seu endereço ou eu pego lá com ele? Se eu for ficar com o cavalo, é porque na verdade eu não sei se eu vou ficar, sabe? Eu tô meio que cotando, eu tenho esses outros cavalos pra ver e eu não, de verdade, eu não consigo cuidar de todos os cavalos, porque é muito cavalo e aí, tipo, é muito caro manter e também eu queria, tipo, ter um elo com o cavalo, não queria ter vários cavalos só pra falar que, ah, sou foda, tenho vários cavalos. Não, quero pegar o cavalo pra cuidar. Pra cuidar, isso mesmo, isso mesmo, parabéns pelo teu conceito, pelo carinho, não adianta a gente ter um monte e largar, parabéns. Então eu vou... Beleza? Tudo bom, e eu vou fazer o seguinte, amanhã eu vou fazer vídeo desse cavalo, vou mandar pra você. Beleza. Mas eu acho que você merece um cavalo top, um cavalo diferente. Sim. Melhor do que o Spirit, apesar de assim, aquele cavalo era demais, mas eu acho que você tem que lançar uma coisa diferente aí. Sim. Não, beleza, então. Manda as fotos pra mim amanhã e aí eu vou analisar quanto que vai ficar de custo também em qualquer os lugares que tem. E o cavalo, por exemplo, o da Kazik, que é um potro. É dois... Tem dois anos e meio. Eu achei legal a portida de um quarto de milha e aí tem a doma que eu ia fazer, mas tipo assim, é complicado porque eu não vou conseguir já andar no cavalo. É bem pequenininho, então eu acho que essa daí eu já meio que descartaria. Mas se esse manga larga for top aí, eu acho que eu aceito, entendeu? Manda as fotos pra mim e a gente vai se falando, pode ser? Valeu, Léo. Fica com Deus. Fica com Deus você também. Obrigado, hein. E manda... Mais uma vez e conta comigo. E manda um abraço pro seu amigo lá. Agradece ele por mim. Beleza? Pode deixar. Pode deixar. Valeu. Valeu. Chama. Valeu, valeu. Que que você é? Só alguém aqui vi você falar de cavalo. Então, a Kazik... Sabe a Jana da gente do Caetano? A Jana sei, sei. Então, e eu, o Marcos, essas pessoas têm amigos em comum que querem me dar o cavalo. Ah, você viu que você perdeu o seu, daí quer dar um. Isso. Sabe que legal? A Kazik tem uma... A família dela tem um potro. Ela manja, né? Que ela pegou um e ela saiu andando, metendo o pão no bicho. Manja, a bicha tem em sítio. A família dela tem cavalo pro caramba. O meu pai falou que é a família dela que tem me dar o cavalo. O outro, a Jana é a mesma coisa. Tem um cara que tem um manga larga, mal bonito. Todo mundo ficou comovido. Olha, tem um manga larga. Tendo me contado com você. É, então. Todo mundo tentou achar meios de mandar mensagem pra mim, ó. Quer me dar isso aqui, ó? Uma manga larga, ó. É um branco com um cinto, ó. Bonitão, né? Lindo, lindo. Ó de perto. Bonito, hein? Novinho? Novinho. Ah, que bonitinho, velho. Bonitinho, né? Tem como aquele brilhinho. É, olha. Parece, né? Parece que é. Olha, esse aqui, ó. Bom, esse é o cavalo que eu não quero dar. Esse aqui eu gostei. E também tem o Marco de Feito Animal, que ele falou que tem um amigo também que tem um cavalo pra doar. Aí eu peguei o endereço de todo mundo, vou ver quanto vai ficar o valor de transporte, que tem que ir e voltar. É longe, esse cavalo tão... Então, agora não sei. Cavalo é de graça. Frete é 15 mil. É, então. É que é caro, né, o frete? É que é caro. Dependendo é caro, porque, tipo, eles cobram mais por ser cavalo. É um animal vivo ali. Cobra por quilômetro, né? É, eu acho que é uns 4,50. É um bem ruizinho e é uns 6 reais. Um top, assim. Um caminhãozão. Então, tem que analisar, até pra obter como é uns 500km de quilômetros. Vamos fazer essa conta agora? Ó, é uns 500km. 500 por 100 reais. E aí, de volta, caracol. Aí eu faço o dobro. Então, 600 vezes... Não, é 500km vezes 6 reais. Isso. Quanto que dá? Acho que eu falei isso. 2 vezes 6. Vai dar 3.600 por 2. 2 vezes 2, que é ir de volta, né? Vai dar 7.200 reais se for 500km daqui. Só de transporte. Entendeu? Então, é 7.200 reais um cavalo que seja 500km de mim. Por exemplo, o do Marcos. É lá em São Paulo. Daqui de Londrina até São Paulo. Coloca aí, de torno, o mapa. E os quilômetros. Vai dar mais ou menos uns 500km, né? Então, o meu pai, ele tem um cara, mas é bem simples o caminhão dele. Ele cobra 3 reais. 3 reais. Você vai ficar metade do preço. Aí, tipo, daria... Ah, mil quilômetros, ia dar 3 mil reais. Isso. É um caminhãozinho mais simples, mas daí pra um cavalo dá também. Ele fecha no meio. O Spirit foi nele. Ah, então cabe. É. O Spirit, ele é muito grande. Ele tinha que ser um cavalo... Só que ele foi com a cabeça assim, ó. É, do... O meu é mais de boa. Isso. Por aquele vídeo que eu te mandei, sabe? Ó, se o cavalo tá indo. É um caminhão que a gente fala assim. É um F1000. É um F1000. Só que é top, tá ligado? Eu gostei. Não sei se ele vai longe, né? Não sei como é que é que funciona. É, também. Às vezes ele só faz pela cidade. Bom, enfim. Legal, mano. Porque pelo menos doado parece meio de coração, sabe? De coração, né? Eu também sei. Você ia atrás pra comprar uma, acho que você não ia fazer isso agora, né? Mas o dado é legal, hein? Pessoal é de boa, né? Muitas pessoas tentaram entrar em contato comigo pra doar. Já recebi várias mensagens também no Instagram. Só que as únicas pessoas mesmo que eu consegui esse contato com essas três pessoas. Nossa, esse brancão aí das pintas é bonito, hein, mano? É bonito, né? E a manga larga, olha o espírito. E eu queria pegar esse brancão também porque... É... Vai. Um dia, se Deus quiser, eu tenho uma namorada. Daí eu posso ficar pra ela. Você pega um quart de milha pra você. Eu pego um quart de milha pra mim. O que eu quero um... Um sonho meu é um quart de milha. Um quart de milha, tipo... Você tava até... É muito rápido, igual o cavalo do Renan. Você tava até cogitando, né? A gente tem os dois, né? Os dois. O espírito e mais um quart de milha, né? Aham. Que o outro é a manga larga, né? Então, vamos ver como que a gente vai fazer pra... Desembolar esse bolado aí. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que tá me oferecendo o cavalo aí de doação. Porque, mano, ele é de coração mesmo. A pessoa quer me dar o cavalo. Porque se sensibilizou e viu que eu gosto dos bichinhos. E cuido mesmo, mano. Eu cuido com vontade, demorou? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa muito likezão. Valeu, mano. E... Fui. E lembrando a todos vocês que o espírito nunca será esquecido. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí